Eu tenho um vizinho rico, fazendeiro engenheirado Não anda mais a cavalo, só compra carro importado Eu conservo a minha troca, o meu cavalo ensinado O fazendeiro moderno, só me chama de quadrado Namoramos a mesma moça, vejam só o resultado Um dia a moça falou, pra não haver difusão Vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão Grampino corre no carro, você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda, espera lá no portão Quem dos dois chegar primeiro vai ganhar meu coração Ele calibrou os pneus, apertou bem as duelas Eu perrei o meu cavalo, que tem asa nas canelas O Grampino entrou no carro, pulei em cima da cela Ele funcionou no voo, fechou as quatro janelas Já meio baixo na esfora, bem por baixo das costelas Eu entrei pelos atais, pulando cerca e pinguela Quando terminou as palco, ele entrou numa esparrela Numa estrada boiadeira, toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro, dei um beijo na donzela Quando o Grampino chegou, eu já estava nos braços dela O progresso é coisa boa, reconheço e não discuto Mas aqui no meu sertão, meu cavalo é absoluto Foi Deus e a natureza, quem criou esse produto Essa vitória foi minha, e do meu cavalo enxurra A menina hoje vive nos braços, deste maturro E do meu cavalo enxurra